Como criar gráfico no Excel com os dias úteis do mês, passo a passo. Então nesse vídeo eu vou estar ensinando passo a passo a criar um gráfico no Excel somente com os dias úteis do mês selecionado. Observe, vou selecionar aqui por exemplo o mês de janeiro e vai me trazer a quantidade vendida somente dos dias úteis extraídos lá da minha base de dados. Observe, as vendas do mês de janeiro e apenas os dias úteis no nosso gráfico. Se eu selecionar aqui por exemplo o mês de fevereiro, observe aí apenas os dias pertinentes ao mês de fevereiro. Se eu selecionar o mês de abril, observe. Se eu pegar aqui uma outra base de dados, por exemplo o mês de agosto, como eu não possuo dados ainda para o mês de agosto, obviamente não retornou dado algum. Então nesse vídeo eu vou estar ensinando tudo isso passo a passo a criar um gráfico no Excel somente com a quantidade vendida de acordo com os dias úteis do mês selecionado. Se você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA, está esperando o que? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. E aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Vídeos novos todos os dias às 19 horas de segunda a sábado. E aos domingos às 17 horas. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Então eu vou apagar todas as fórmulas, inclusive o gráfico, e vamos fazer isso aqui passo a passo. Peço a você que deixe o seu gostei para que eu entenda que você gosta de conteúdos como esse e eu faça mais conteúdos paralelos a este. Então vamos primeiramente aqui observar que eu tenho uma base de dados com dados e a quantidade vendida por cada data. Então acredito eu que na maioria das vezes nós fazemos da seguinte forma. Por exemplo, eu quero um mês, por exemplo, de janeiro. Se eu viesse aqui e colocasse 01.01.2020 e arrastasse aqui o mês, observe que eu vou arrastar. E eu vou trazer aqui, por exemplo, até o dia 31 de janeiro. Observe. Bom, na maioria das vezes, muitas das vezes as pessoas fazem dessa forma. E aí não há problema algum. Só que é muito mais interessante que você mostre dentro do seu gráfico somente os dias úteis. Porque muitas das vezes o que vai acontecer? Ele vai trazer aqui a quantidade que não tem na nossa base de dados dos feriados, como também dos sábados e domingos. Observe. Vou colocar aqui igual a um soma C. Ou seja, eu vou fazer uma soma de acordo com o intervalo, um critério e a coluna que eu vou estar somando. Então quem é o intervalo na minha base de dados? Essa coluna que contém as datas. Observe. Vou travar aqui a mesma. Vou selecionar aqui de A e vou pressionar o F4. Travei a mesma. Ponto e vírgula. Quem é o meu critério? É essa data aqui do lado. Ponto e vírgula. Quem é o intervalo da soma? É a coluna que contém os dados. E vou selecionar aqui a coluna B. Vou pegar de B a B. Observe como é que está a nossa fórmula. E aqui eu vou pressionar o F4 com a mesma selecionada. Pressionei o F4 e vou dar um Enter. Observe que não trouxe quantidade alguma, até porque na minha base de dados, como eu não trabalho no dia 1º de janeiro, pois é feriado, eu não possuo dados. Perfeito? Mas vamos dar um duplo clique aqui na nossa alça e observe que ele vai trazer uma quantidade. Para os dias que ele não trouxe quantidade, são dias que obviamente eu não fiz preenchimento. No entanto, ao você fazer dessa forma, vou selecionar, por exemplo, de 1º de janeiro. Vou pressionar aqui a tecla Ctrl Shift, seta para baixo. Ele vai pegar todo esse intervalo. Ao clicar aqui no meu Inserir, e eu vou estar inserindo naquele gráfico de barras, o gráfico de barra simples. Observe. Vou clicar aqui no Inserir. Como é que vai ficar o nosso gráfico? Observe. Observe aí que ele vai me trazer, vai trazer aqui dias que não contém dados. Isso daí não é interessante para a gente, porque fica parecendo que muitas das vezes não tem dados, porque não houve o preenchimento de alguma outra forma. Muitas das vezes o seu supervisor, o seu chefe, não vai conseguir analisar de uma forma conclusiva. Então o interessante é que a gente consiga visualizar dentro do nosso gráfico apenas os dias trabalhados. Legal? Então como é que a gente faz isso de uma forma dinâmica, aonde eu mudar o mês, ele me traga o mês de acordo com o mês selecionado, e traga somente os dias úteis de cada mês. Então vamos agora aprender passo a passo. Então eu vou apagar esse gráfico, e também vou apagar isso daqui que eu fiz agora com você. Legal? Então vamos lá. Primeira coisa. Vamos aqui na nossa planilha 3. Observe que eu tenho aqui os feriados nacionais aqui de 2020. Está aqui descriminado que feriados são esses. E aqui tem as datas dos feriados. Dia 1º, dia 10 de abril, dia 21 de abril e por aí vai. Legal? E aqui eu tenho de janeiro a dezembro. Então vamos fazer da seguinte forma. Vou selecionar a quantidade de feriados. Observe que eu posso colocar mais feriados. Os feriados aí do seu município você pode estar colocando na sua base de dados. Beleza? Aqui eu estou pegando apenas os feriados nacionais. Então vou selecionar o mesmo e vou renomeá-lo. Observe que eu vou batizar esse intervalo. Vou aqui na nossa caixa de texto e vou informar aqui o nome. Por exemplo, vou chamar ele de feriados. E com ele selecionado, vou dar um enter. E a partir desse momento, se eu vir aqui e selecionar que é feriados, o Excel vai reconhecer esse intervalo. A partir desse momento é um intervalo nomeado. A partir desse momento, o Excel batizou isso daqui de feriados. Eu vou estar utilizando isso lá dentro da nossa fórmula. E que fórmula eu vou estar utilizando para fazer isso? A nossa fórmula de trabalho. Então vamos lá. A mesma coisa eu vou fazer aqui para de janeiro a dezembro. Vou selecionar de janeiro a dezembro. E aqui na nossa caixa de texto, eu vou também estar batizando esse intervalo e vou chamar ele de meses. E vou dar um enter. O nome aqui você dá o nome que você bem entender, que você acha mais sugestivo possível. Então vamos voltar aqui na nossa planilha 1, que é onde eu vou estar trabalhando com a nossa parte gráfica e a extração dos dados. Então nessa célula aqui, eu vou estar puxando uma lista dinâmica, aquela lista em cascata. Como é que eu faço isso? Vou clicar sobre ela. Vou vir aqui na nossa guia dados. E vou clicar em uma validação de dados. Vou clicar aqui nessa setinha, em validação de dados. E vou estar mudando aqui de qualquer valor para lista. Ou seja, eu só vou poder selecionar algo que estiver dentro dessa lista. Então eu vou selecionar aqui, pudei para lista. E aqui, se eu não souber o nome daquele intervalo nomeado que eu criei, basta eu pressionar a tecla F3 com ela selecionada. Pressionar a tecla F3 e está aqui os dois intervalos nomeados que criamos agora há pouco. Feriados e meses. Então eu vou selecionar aqui os meses, já que eu quero que traga a listagem de meses. Vou dar um OK e vou dar um OK novamente. Agora se eu vir na minha cela, observe que eu já tenho os meses de janeiro a dezembro. Legal? Então vou selecionar aqui para o mês de janeiro. Nada vai acontecer por enquanto, fevereiro e por aí vai. O que é que eu vou estar fazendo agora? Bom, vamos trabalhar da seguinte forma. Aqui nessa cela, na minha cela G2, eu vou querer fazer uma montagem de uma data. Para que? Para que eu possa saber qual mês foi selecionado, para que o meu intervalo de datas parta de um valor. E eu vou precisar montar uma data. Então vamos lá. Como é que a gente vai estar fazendo aqui? Primeira coisa, na minha cela G2, eu vou estar primeiramente montando apenas o título do nosso gráfico. E vai ser um título dinâmico. Então, igual, entre aspas duplas, já que é um texto, eu vou chamar, vou colocar aqui, por exemplo, ó, vendas do mês de, vou dar um espaçamento para não aglutinar junto com a célula que eu vou estar concatenando. Entre aspas duplas, deu um espaçamento e vou estar concatenando com o nosso e-comercial. Vou clicar sobre a minha cela que eu quero e vou dar um enter. Observe aí que ele trouxe, ó, vendas do mês de fevereiro. Legal? Bom, se você quiser, vamos fazer algo bem mais intuitivo, ó. Bom, se eu quisesse somente a primeira letra maiúscula, como é que eu faria aqui, ó? Bom, observe, ó. Antes de eu estar, após eu estar concatenando a minha K7, eu simplesmente vou chamar uma outra fórmula, ó. PRI.Maiúsculo. Ou seja, eu vou converter o que tiver entre parênteses, que é a minha cela K7, que é o mês de fevereiro. Vou converter e vai trazer apenas a primeira letra em maiúsculo. Observe, aí é apenas questão de estética, vai do gosto de cada um, ó. Vou fechar o meu parênteses. Observe como é que ficou agora a nossa fórmula e vou dar um enter, ó. Observe, ó. Vendas do mês de fevereiro. Claro que eu poderia, dentro da minha listagem, ter colocado já abreviado. Perdão, apenas as iniciais e maiúsculos. É apenas questão mesmo para que a gente possa estar explorando o que o Excel nos oferece. Conhecimento nunca é demais. Então, vamos, aqui na minha célula é 2. Agora sim eu vou estar montando a data, pois eu preciso de uma data inicial para que eu possa entender a parte de que data vai estar iniciando os valores. Então, na minha célula é 2. Observe, ó. Vou colocar igual entre aspas duplas. Vou colocar aqui o 01. Fecho aspas duplas. E concateno. Esse 01 seria o primeiro dia inicial do mês selecionado. Então, eu vou estar concatenando entre aspas duplas. Vou informar aqui a minha barra, já que eu estou montando uma data. E vou concatenar com quem? Com essa célula aqui, ó. Observe, ó. Vou concatenar e agora sim vou clicar sobre essa célula. Então, nesse momento eu tenho a data 01 barra K7, ou seja, 1 de fevereiro. De que ano? Novamente eu vou estar concatenando entre aspas duplas. Vou colocar a nossa barra, fecho aspas duplas e vou estar concatenando com o texto, ó. 2020, ó. Claro que eu poderia também estar filtrando por ano, então bastaria utilizar uma outra célula auxiliar. Beleza? Vou dar um Enter e observe que está montada a minha data, ó. 1º de fevereiro de 2020. O que é que eu vou fazer agora? Observe que eu ainda não entrei dentro da parte mais avançada, mas isso aqui é de fundamental importância que possamos entender o passo a passo. Então, o que é que eu vou estar fazendo agora, ó? Bom, na minha célula aqui, ó, primeiro dia do mês. Eu preciso saber qual é o primeiro dia do mês. Então, o que é que eu vou estar fazendo aqui? Observe, ó. Eu vou colocar igual a função data e vou fazer uma extração. Observe, ó. Vou extrair utilizando a função ano e vou clicar sobre qual? Sobre essa célula aqui, ó. A célula é 2. E fecho o meu parênteses. Então, dessa data, eu já estou extraindo o ano até aqui. Ponto e vírgula. Agora eu quero extrair o quê? O mês. Então, vou utilizar agora a função mês. Abro o meu parênteses. Eu vou extrair o mês de qual célula? Também da célula é 2. Observe como está ficando aqui a nossa fórmula, ó. Então, vou fechar aqui o meu parênteses. Ponto e vírgula. E ele me pede o dia. Então, nesse momento, eu estou extraindo o ano, o mês. Então, eu estou montando uma data. Como eu quero a partir do que era o primeiro dia, vou colocar o número 1. E posso fechar o meu parênteses. Então, eu vou dar um enter. Retornou aqui 1º de fevereiro de 2020. Ou seja, basicamente eu só converti essa informação aqui, agora para a forma que eu gostaria que sempre fosse o valor inicial. Legal? 1º de fevereiro de 2020. O que é que eu vou fazer aqui no dia útil, ó. Bom. A princípio, eu não vou deixar que ocorra algum tipo de erro para que eu não fique explicando o porquê que eu vou fazer disso ou porquê que eu vou fazer de uma outra forma, beleza? Eu vou sempre já fazendo agora da forma que vai, provavelmente, nos atender. Então, para que eu possa ser objetivo, eu preciso saber se a data, a primeira data do mês selecionado, ou seja, se essa data aqui, que é o dia 1º de fevereiro de 2020, é um dia útil ou não. Porque lembre-se que lá no nosso calendário, eu quero somente os dias úteis. Então, observe, ó. Se eu mudar aqui em fevereiro, se eu mudar para março, vai estar lá o mês de março, ó. Se eu mudar aqui para maio, vai estar lá o mês de maio. Então, essa data aqui vai aparecer dentro do nosso gráfico. Então, eu preciso saber se ela é um dia útil ou não. Então, eu vou utilizar uma célula aqui do lado, uma célula A, o C, A, para verificar se ela é um dia útil ou não. Como é que eu faço isso, ó? Igual, C, vou fazer um teste lógico, e o que é que eu vou estar comparando? Observe aqui que o nosso teste lógico nada mais é do que uma comparação. Se a condição for verdadeira, ele executa a condição valor se verdadeiro. Se a condição for falsa, executa o valor se falso. Então, vamos comparar o quê, ó? Eu vou comparar o valor que está na minha célula B2 e vou subtrair 1, perfeito? E o que eu vou estar fazendo isso, ó? Ponto e vírgula. Se essa resposta aí, ó, observe, ó. Vou pegar a minha célula B2 e vou estar subtraindo o número 1. E vou colocar aqui o... Perdão. Vamos só apagar aqui a nossa fórmula para que eu possa utilizar a função dia trabalho dentro da função C, beleza? Então, novamente, ó. Vou utilizar aqui a função dia trabalho dentro da minha função C. E agora sim eu vou comparar o quê? Vou pegar a minha célula B2, que é esta célula aqui do lado, a nossa célula B2, e vou estar subtraindo 1 dessa data. Ponto e vírgula. Observe que aí eu estou obtendo a minha data inicial, beleza? E a quantidade de dias? Bom, eu quero que parta a partir do próximo dia. Então, eu vou informar aqui o número 1, ou seja, o próximo dia. Se eu colocasse o argumento 0, seria a própria data. Ponto e vírgula. E ele me pede os feriados. Isso daqui, os feriados, ele não é obrigatório. Mas, no entanto, é interessante que eu informe os feriados para que ele não só desconsidere o sábado e o domingo. Eu quero também desconsiderar os feriados. Então, como eu havia dito, se no seu município, na sua cidade, tem outros feriados, coloque também dentro daquele intervalo. E aumente o seu intervalo, beleza? Porque ele vai funcionar da mesma forma. E aí, o que eu vou estar fazendo? Lembra que eu utilizei o intervalo nomeado? Então, basta eu digitar aqui, ó, feriados. E já me sugere aqui, ó, o nome feriados. Beleza? Então, assim, eu não vou precisar apontar lá para aquela célula para puxar o intervalo. Então, feriados. Vou apenas dar o tab para ele autocompletar para a gente e vou fechar o meu parênteses. Então, por enquanto, isso aqui é um teste lógico, ó. E, ao resolver isso aqui para a gente, eu vou comparar se essa resposta é igual a quê? É igual a própria célula B2. Eu não vou conseguir clicar. Vou tentar aqui clicar sobre ela. Consegui. Observe. Então, se essa resposta aqui, ó, utilizando a função dia-trabalho B2 menos 1. Se essa resposta aqui for igual a própria célula B2, isso quer dizer o quê? Que é um dia útil. Se não for, isso quer dizer o quê? Que não é um dia útil. E aí, mais para baixo, você vai entender o porquê que eu vou fazer isso. Bom, se essa condição for verdadeira, ponto e vírgula, eu vou querer o quê? Eu vou querer que ela retorne nessa minha célula auxiliar a própria célula B2. Então, vou colocar aqui B2, ó. Perdão, vou digitar aqui o nosso B2. Se essa condição não for verdadeira, ou seja, não é um dia útil, eu preciso descobrir o primeiro dia útil a partir dessa data inicial. E aí, como é que eu faço isso? Eu vou ter que utilizar novamente a função dia-trabalho. E a função dia-trabalho me pede a data inicial, que é aquela data que está na nossa célula B2, beleza? Lembrando que ele só vai fazer esse novo cálculo, caso a data que está na célula B2 não seja já um dia útil. Então, eu vou colocar aqui, ó, B2. Ou eu posso simplesmente clicar sobre a célula. Eu digitei aqui, ponto e vírgula. Eu quero o próximo dia. Ponto e vírgula. E vou utilizar novamente os feriados, aquele nosso intervalo dinâmico, ó. Vou fechar o meu parênteses da função dia-trabalho. E agora, fechei o parênteses da função C. E vou dar um Enter. Observe que ele me retornou aqui 4 de 5 de 2020. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a primeira data que eu preciso, lembre-se, que eu preciso para extrair os meus dias trabalhados, eu preciso de uma data inicial. Então, eu estou utilizando essa célula B2 como a data inicial, beleza? Já na minha célula C2, ele sempre vai retornar o primeiro dia útil do mês. E vamos dar uma verificada aqui, se no mês de maio, se o primeiro dia útil, começa no dia 4. Bom, deixa eu abrir aqui o nosso calendário do Windows e provavelmente o que é que vai acontecer, ó. Deixa eu abrir aqui para que a gente possa conferir. E observe, ó. Vou retornar aqui para o calendário de maio e observe, ó. Vamos observar aqui que o primeiro dia de maio é um feriado, lembre-se disso. Então, ele não vai considerar aqui a sexta. O dia 2 foi um sábado. O dia 3 foi uma terça, perdão, um domingo. E o dia 4 é a segunda. Ou seja, o primeiro dia de maio, desconsiderando sábado, domingo e feriado, realmente é o dia 4. Ou seja, a nossa fórmula está funcionando perfeitamente. Legal? E agora vamos pegar um outro mês só para que a gente possa entender aqui o raciocínio, ó. Vamos pegar, por exemplo, o mês de junho, ó. No primeiro, no mês de junho, ele está me dizendo que a primeira data útil é o próprio primeiro dia de junho. Isso é verdade? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa base de dados. Na nossa base de dados, se você observar, eu não informei o dia 1º de junho como feriado. Isso quer dizer o quê? Que se no nosso calendário o primeiro dia de junho não for um sábado ou domingo e como também não está discriminado como feriado, ele vai retornar realmente o dia 1º de junho como dia útil. Vamos verificar aqui no nosso calendário novamente. Então, deixa eu voltar aqui uma data e observe, ó. O dia 1º de junho foi uma segunda-feira. Então, está funcionando perfeitamente a nossa fórmula, ó. Legal? E agora o que é que eu vou fazer, ó? Bom, agora eu vou precisar fazer o seguinte, ó. Eu vou precisar listar os dias úteis do mês de junho, que é o mês que eu estou informando. Como é que eu vou fazer isso, ó? A partir daqui da minha célula A3, observe que eu vou utilizar a função C. Eu vou fazer um teste lógico apenas para a primeira célula nesse momento, ó. Então, C, C o quê? Eu vou verificar utilizando a função dia trabalho. Normalmente, observe que eu vou trabalhar muito com essa função dia trabalho. Se o conteúdo de B2, observe, ó. Menos 1. Novamente, eu vou fazer a subtração. Ponto e vírgula. Eu vou querer sempre o próximo dia. Ponto e vírgula. Os nossos feriados. Aquela nossa tabelinha. Bom, o que é que eu vou estar fazendo? Eu vou estar colocando aqui um ponto e vírgula. E o que é que eu vou estar fazendo? Eu vou querer que ele faça essa extração para a gente. E aí, eu vou apontar aqui para a nossa célula C2, ó. Observe, ó. Ponto e vírgula. E aí, se essa condição não for verdadeira, o que é que eu vou estar fazendo? Simplesmente, eu vou deixar aqui a minha célula vazia, ó. Fecho o meu parênteses e eu vou dar um Enter. Observe aqui que ele retornou dia 1º de junho, ó. Se eu simplesmente tivesse feito da seguinte forma, ó. Vamos mudar aqui a data só para que a gente possa entender o raciocínio, ó. Vou pegar aqui o mês de maio. Observe que ele retornou aqui o dia 4 de maio, ó. Se eu retornar aqui junho, vai retornar o 1º de junho, ó. Se eu retornar aqui, por exemplo, ó. Vejamos aqui. Março vai retornar o dia 2 de março. Então, obviamente, eu poderia simplesmente ter corso. Vamos fazer da seguinte forma. Eu vou alterar aqui o meu... Meu erredo, ó. Vou colocar igual e vou apontar apenas para a minha célula C2, ó. Bom, observe, ó. Vamos trabalhar dessa forma aqui. Por enquanto, se der um erro, a gente faz um ajuste, ó. Se eu selecionar o mês de janeiro, vou selecionar aqui o mês de janeiro para que a gente possa entender. Retornou o dia 2 de janeiro, já que o dia 1º é um feriado, ó. Se eu retornar fevereiro, retornou o dia 3 de fevereiro, ó. Se eu pegar aqui o mês de março, retornou o dia 2 de março. Ou seja, sempre vai retornar esse dia útil aqui. Perfeito? Então, vamos trabalhar, por enquanto, dessa forma. Já na minha célula A4, eu simplesmente não vou poder arrastar a fórmula de A3. Então, o que é que eu vou fazer, ó. Agora sim, realmente eu vou precisar da função dia trabalho para isso, ó. Então, a função dia trabalho. Vou aqui abrir o meu parênteses e vou pegar a célula A3. Pois ela tem uma outra data. Sempre aquela data inicial, ó. Ponto e vírgula. Eu vou querer agora o próximo dia útil a partir da minha célula A3. Coloco o número 1, ponto e vírgula e coloco os nossos feriados, ó. E posso fechar o meu parênteses e dar um enter. Observe que ele me retornou dia 3 de março. Agora sim, eu vou ter apenas o trabalho de arrastar a nossa fórmula, ó. Vou arrastar. Vou arrastar, por exemplo, se não estiver enganado até a célula A26, ó. Observe, ó. Observe que ele está trazendo dias de um outro mês. Não se preocupe que a gente vai ensinar isso ali passo a passo a fazer esse ajuste, ó. Então, vamos só verificar aqui se é realmente até a célula A26, ó. Deixa eu mudar aqui o intervalo. Vou pegar, por exemplo, o mês de janeiro. Observe aí, ó. Que ele trouxe o dia 4 de fevereiro, já pertencente ao mês de janeiro. Se eu trouxer aqui o mês de fevereiro, como tem menos dias, ele vai trazer outras datas que não pertencem ao mês de fevereiro. Para que você entenda a lógica, eu tenho que arrastar essa fórmula até um determinado período que ele não deixe de trazer datas do mês atual. No entanto, ele vai trazer datas de um outro mês. E, claro, a gente vai fazer um ajuste dentro da nossa fórmula para ocultar essas datas que vêm a mais. Só não pode deixar de incluir as datas do mês selecionado, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, o mês de janeiro. Observe, ó. O mês de janeiro vai até o dia, até a minha célula A24. Vou pegar um outro mês aqui. Por exemplo, o mês de março. Observe que o mês de março também vai até a A24. Deixa eu pegar um outro mês para que a gente possa chegar ao limite. Também o mês de março. O mês de maio, observe que ele vai até o meu A22, ó. Ou seja, eu vou desconsiderar apenas o 25 e o 26. Vamos só pegar aqui o mês de dezembro para que eu veja mais um teste, ó. O mês de dezembro vai até o A24. E vou pegar aqui o de novembro. Vai só até o A22. Ou seja, eu vou desconsiderar aqui essas duas datas. Eu acho que você entendeu o porquê que eu vou permitir duas datas a mais, ó. Porque tem meses que não vai ter feriados. E, obviamente, vai ter datas a mais do que outros meses, ó. Vamos pegar aqui, novamente, o mês de janeiro para que você entenda. Nesse momento, eu vou até a A24 no mês de dezembro. Porque tem duas datas a mais aparecendo no mês de novembro, ó. Se eu selecionar o mês de janeiro, observe que ele vai até a data limite, ó. 31 de janeiro, ó. Observe, ó. Legal? Se eu colocar um mês que tem menos datas, ele vai trazer duas datas de um outro mês. E, como eu havia dito, eu vou, vamos ocultar. Se eu pegar o fevereiro, que tem menos datas ainda, observe que ele só vai até o 22, ó. Então, vamos trabalhar até o 24. O que eu vou fazer agora? Bom, agora é bem simples. Eu quero utilizar, quero verificar a quantidade que foi vendida de acordo com a data informada aqui do lado. Ó, Gledis, por que a tua data trouxe dessa forma? Se eu selecionar, por exemplo, qualquer uma dessas células, vou clicar sobre ela. Vou clicar aqui na opção, ó, Formatar Células. E você vai verificar o tipo de máscara que eu estou utilizando para essa célula, ó. Ó, observe que eu estou utilizando aqui como personalizado. E estou utilizando aqui, ó, o dia, dois d's para representar o dia, um traço e três m's para representar o mês abreviado. Se eu colocasse apenas dois m's, traria apenas o número do mês. Se eu colocasse quatro m's, traria o nome do mês completo. Beleza? Então, por isso que a minha data está nesse formato aqui, ó. Legal? Mas isso daí é indiferente. É apenas para deixar mais visual dentro do nosso gráfico, ó. Então, eu vou colocar igual a função soma C, ou seja, no singular, pois eu tenho apenas um critério. Verificar a data lá na minha base de dados. Eu não quero verificar dia, mês e anos separados. Apenas a data. Então, vamos lá, ó. Soma C. Vou apontar para a coluna que eu vou utilizar como intervalo, aonde vai ser procurado. Eu vou pegar aquela data e vou procurar dentro desse intervalo. Lembre-se que eu vou selecionar aqui a minha de A a A. Vou pressionar a tecla F4. Travei. Para quê? Para que quando eu arrasto, eu não perca esse intervalo. Ponto e vírgula. O que eu vou fazer agora? Simplesmente eu vou apontar para a célula que vai servir como critério. A célula que contém a data. Não precisa que eu trave a mesma, até porque quando eu arrastar, eu quero que ela mude de célula. Ponto e vírgula. O meu intervalo da soma é a mesma situação. Vou apontar para a coluna que eu vou estar somando. Vou travar aqui a mesma. Vou pressionar o F4. E posso dar um Enter. Ele vai me trazer aqui a quantidade vendida no mês de fevereiro. Dia 3 de fevereiro. Se eu dar um duplo clique na minha alça, ele já vai trazer aqui a quantidade vendida. Legal? Se eu fizer dessa forma, e agora eu já inseri o nosso gráfico. Vamos ver como é que vai ficar. Vou selecionar aqui toda essa área. Vou clicar aqui no meu Inserir. Observe. Vou clicar aqui no nosso gráfico de base. E nesse momento, observe como é que ele fica. Você vai concordar comigo que não é muito interessante. Porque no mês do gráfico, vou só apontar aqui para que você entenda o título do nosso gráfico. Com ele selecionado. Vou apontar aqui para a nossa barra de formas. Igual. E vou apontar lá para aquela célula que está montando o título de nome do nosso gráfico. Então, observe aí. Imagina aí que o nosso chefe, ele está verificando o seu gráfico. Imagina que ele está olhando para o mês de fevereiro. E dentro do mês de fevereiro, tem datas que não pertencem ao mês de fevereiro. Ele vai achar estranho e divergente o seu trabalho. Você há de concordar comigo. Então, como é que eu vou ocultar essas datas? Vamos selecionar aqui só um outro mês, só para que a gente possa ver se vai estar funcionando para outros meses. Vou pegar o mês de janeiro. E observe que ele traz todas as datas, somente dos dias úteis do mês de janeiro. Há um outro detalhe também interessante. Se você observar, vamos olhar aqui na nossa base de dados. Eu não tenho dia 4, não tenho dia 5, como ele mostra aqui no gráfico. Também vamos estar aprendendo como ocultar essas datas que não tem dados. Beleza? Então, vamos apagar aqui o nosso gráfico. Isso aqui foi apenas para que a gente pudesse visualizar nesse momento. Então, como é que eu vou fazer aqui para ocultar, por exemplo, o dia 23 e o dia 24, caso o mês seja diferente. Então, vamos pegar aqui um outro mês. Por exemplo, o mês de fevereiro. Então, observe que essas duas últimas datas sempre são diferentes. Deixa eu pegar aqui um outro mês, o de novembro, só para que eu faça um teste. O mês de dezembro, vou pegar aqui o mês de novembro. E realmente são as duas últimas datas. Então, além de eu utilizar a função de trabalho, eu vou fazer alguma coisa a mais. Observe, eu vou utilizar a função C para fazer um teste lógico. Então, C, abro o meu parênteses. E o que é que eu vou estar verificando? Eu vou utilizar a função mês para verificar o quê? Para verificar o mês dessa data, se é igual ao mês da outra data. Legal? Entendeu o raciocínio? Se a resposta for sim, se o mês dessa data, que eu estou verificando, for igual ao mês da data anterior, eu quero que ele retorne o cálculo, como ele está fazendo nesse momento. Se não for, ele não faça o que está fazendo nesse momento, que nesse momento ele está incluindo datas de um outro mês. E aí, eu vou deixar ela apenas vazia. Então, como é que eu faço isso na prática? Utilizar a função C. Observe que eu estou utilizando aqui a função dia de trabalho dentro da mesma. E observe, vou digitar aqui a função mês, abro o meu parênteses e vou apontar para a célula anterior, a célula A22. E fecho o meu parênteses. E eu vou comparar ela com o quê? Vou colocar o sinal de igual e vou abrir a função mês novamente. E vou colocar entre parênteses a função dia de trabalho que está extraindo aquela data. Então, eu estou verificando se a célula anterior, o mês da célula anterior, é igual ao mês da célula que eu estou fazendo o cálculo da função dia de trabalho. Se essa condição for verdadeira, vou só fechar aqui o nosso parênteses da função mês. Se essa condição for verdadeira, ponto e vírgula, eu vou executar o quê? Eu vou simplesmente executar o que ela já estava fazendo para a gente. Então, deixa eu copiar da função dia de trabalho até esse parênteses. Vou dar o contra-c e vou colar aqui. Ou seja, ele executa o que já estava executando. Se essa condição for falsa, ponto e vírgula, eu simplesmente vou deixar a célula vazia. As duas duplas, as duas duplas, fecho o meu parênteses e dou um enter. Observe aí que ele já deixou vazia a célula. O que eu devo fazer para a célula, para essa outra célula? Vou simplesmente pegar a célula acima, que criamos a fórmula agora, e vou dar um duplo clique na alça. E ele também, possivelmente, vamos verificar aqui, possivelmente ele também não vai retornar o valor. Vamos tirar aqui a prova dos novos. Por enquanto, ele está retornando o nome falso, até porque a célula acima está vazia. Então, por isso que ele retorna esse valor de erro. Então, para ignorar também esse erro, o que eu devo fazer? Vamos aproveitar e utilizar o seguinte. Antes de eu ignorar esse erro, vamos só verificar se está funcionando ou não. Então, vamos pegar aqui, vou selecionar o mês de janeiro, vai retornar exatamente como já estava retornando, a quantidade dos dias úteis até a célula 24. Se eu pegar o mês de fevereiro, observe aí que ele não traz o dia 23 e também não traz o dia 24 do mês seguinte, uma data do mês seguinte. No entanto, ele traz esse errozinho aqui. O que eu devo fazer? Basicamente, eu vou utilizar aqui a função se erro. Vou utilizar a função se erro na célula acima e vou arrastar para a célula abaixo. Se erro, se não houver erro, ele executa isso aqui para a gente. Se houver algum erro, ponto e vírgula, aspas, dupla, aspas, dupla, eu ignoro o erro e dou um enter. Agora, basta eu arrastar aqui para a célula abaixo. Observe, agora não há mais erro algum. Está terminado? Ainda não, até porque quando inserimos o nosso gráfico, a gente vai detectar mais alguns ajustes que é interessante serem feitos. Então, vamos agora, vejamos aqui, vamos inserir o nosso gráfico para que a gente possa verificar. Vou selecionar, observe que eu não vou pegar somente até onde está preenchido, e vou pegar até a célula 24, pois é até essa célula que traz o número máximo de datas úteis. Então, com ela selecionada, vou clicar aqui no meu inserir, vou novamente inserir um gráfico de base, e está aqui o nosso gráfico, observe. Então, vamos criar aqui o nosso gráfico, vamos agora trabalhar um pouco com a estética do mesmo. E o que eu vou estar fazendo, vou só reposicionar aqui esse eixo, de acordo com a nossa barra. Formatar o eixo, vou reposicionar eles aqui no mesmo. Então, vamos aguardar aqui que abra a nossa caixinha para fazer o ajuste no mesmo, perfeito? Então, o que eu vou estar fazendo aqui para que você entenda? Vou aqui na opção, propriedade do tamanho, e vou mudar aqui a direção do meu texto. Observe, ele está nesse momento na horizontal, ou seja, deitadinho lá o texto. E eu quero, observe, vou colocar ele nessa posição, girar o texto em 270 graus. Então, observe aí que o nosso rótulo, perdão, o nosso eixo já está junto da nossa barra. No entanto, como eu havia dito a você, ele está trazendo algumas datas, o Excel está inserindo datas que não tem na minha base de dados. Se você observar, eu não tenho a data 8 e 9. Vamos olhar aqui na nossa base de dados. Eu não tenho a data 8 e 9, observe que do 7 eu pulo para o 10. No entanto, o Excel está inserindo dentro do nosso gráfico datas que eu não tenho na minha base de dados. Como é que eu faço isso para ocultar isso daí? Como é que eu faço? Bom, vou selecionar aqui o meu eixo, clico no botão direito, formatar, eixo. E eu tenho um carinha aqui que vai resolver isso para a gente. Observe, deixa eu alongar mais aqui. Tenho esse carinha aqui, opções do eixo. Observe, selecionar automaticamente com base nos dados, eixo de texto e eixo de dados. Qual você acha que eu vou utilizar? Você que respondeu eixo de texto, acertou. Então, eu vou estar marcando essa opção. Então, vou marcar. E observe que já assumiu aquelas datas que o Excel inseria a mais no nosso gráfico. Então, vou fechar agora a minha caixinha aqui. Fechei. E vou adicionar os nossos rótulos de dados. Basta eu clicar sobre qualquer uma dessas barras. Com o botão direito. Agora adiciono os rótulos de dados, com o botão esquerdo. E claro, vamos só aproximar um pouco essas barras umas das outras. Como é que eu faço isso? Vou selecionar qualquer uma das barras. O botão direito. Formatar a série de dados. E eu tenho aqui a largura do espaçamento. O padrão é 219. Então, no meu caso aqui, eu vou alterar esse valor. Eu não quero zerado. Eu não quero uma barra encostada na outra. Mas também eu não quero distante. Eu vou colocar o valor de 20. E vou dar um enter. Observe que as nossas barras ficaram bem mais próximas umas das outras. E aí, lembre-se que o interessante é que eu aponte para o meu título. Vai lá na minha barra de formas. Coloca o meu igual. E agora aponte para a célula que eu criei o título dinâmico. Que é a minha célula G2. Cliquei sobre ela. E vou dar um enter. Então, dentro do nosso gráfico. Ainda não terminamos o nosso gráfico. Quando eu apagar algumas informações, possivelmente você vai ver que precisa fazer alguns ajustes. Legal? Então, observe. Vou aumentar. Vou aplicar aqui uma formatação. Apenas deixar mais intuitivo. Vou pegar aqui o nosso eixo. E também vou estar colocando negrito. Vou também aumentar aqui um pouquinho. Não vou precisar aqui desse eixo vertical. E também não vou precisar dessas linhas de graça. Basta clicar sobre alguma delas e apertar o delete. E claro, também posso estar aumentando os nossos rótulos de dados. Aí é gosto pessoal de cada um. Então, vamos mudar aqui para que você veja. Vou mudar aqui do mês de fevereiro para o mês de março. Observe aí que ele traz de forma dinâmica. A parte do primeiro dia útil do mês de março até o último dia útil de março. Sem incluir datas e sem esquecer de colocar datas. Lembre-se. Se você tem um intervalo maior de datas do que esse meu. Basta você colocar as suas datas. E selecionar todo o seu intervalo que tem datas. Beleza? Ao fazer isso, ele vai reconhecer também de forma dinâmica. Observe. Vou pegar aqui o mês de junho. Observe. E vamos pegar um mês que eu não tenho dados. Os meus dados só vão até o dia 12 deste mês. Então, se eu pegar o mês de julho. Vamos ver o que vai acontecer. Observe aí como é que está aparecendo para a gente. Se eu pegar aqui o mês de agosto. Observe. Se eu apagar esse nome aqui. Agosto. O que é que acontece? Observe aí que ele fica esse monte de erro. Porque se você observar aqui da minha base. Da onde eu estou extraindo. Está com erro. Por quê? Porque eu não informei o meu critério. Então, o que é que eu devo fazer aqui para que a gente possa concluir o vídeo? Bom, aqui simplesmente eu vou utilizar a função se erro. Se houver erro. Se não houver erro. Ele executa isso daqui que estava sendo executado. Se houver erro. Ponto e vírgula. Asplas duplas. Asplas duplas. E fecho o meu parênteses. E dou um enter. Observe que já sumiu. Já sumiu aquele primeiro erro. Eu posso arrastar a fórmula? Não. Porque essa fórmula abaixo é um pouquinho diferente. Então, novamente eu vou utilizar a função se erro. Se não houver erro. Executo o que estava sendo executado. Se houver erro. Ponto e vírgula. Asplas duplas. Asplas duplas. E fecho o meu parênteses. E posso dar um enter. Agora sim eu posso arrastar a nossa fórmula. Eu vou arrastar essa fórmula. Até a minha célula. A 22. Pois é apenas a mesma fórmula mudando apenas a célula. Observe que agora não dá mais aquele efeito de erro no nosso gráfico. Beleza? E o título aqui. Como é que eu sumo com esse título? Bom. É só também questão de lógico. Observe que essa célula aqui está vazia. Então eu posso fazer um teste lógico. Então nessa célula aqui que eu estou montando o meu título dinâmico. Eu vou utilizar a função se também. Se. Essa célula aqui. Essa célula que eu forneço um mês. Se ela. For diferente de vazia. Ou seja. Se ela não for vazia. Ela executa isso daí para a gente. Que estava sendo executado. Se ela for vazia. Como está nesse momento. Ponto e vírgula. Eu a deixo vazia. As duas duplas. As duas duplas. Fecho o meu parênteses. E posso dar um enter. Observe que agora não tem mais. O título. E nem dados no meu gráfico. Se eu vir aqui. Se eu selecionar o gráfico. Você vai observar. Que vai trazer os dados. Se eu apagar. Ele não vai trazer mais erro algum. E aí. Traz esse erro aqui. Também traz esse erro aqui acima. E também é a mesma lógica. Se eu. Se houver erro. Se não houver erro. Executo isso daqui para a gente. Se houver erro. As duas duplas. As duas duplas. Fecho o meu parênteses. E dou o enter. Lembrando que esse erro. É porque eu não estou informando. O mês. Aqui que é o nosso critério. Beleza. Então nada para você se preocupar. Em querer descobrir. Que tipo de erro. É o que pode estar ocasionando. Se não houver erro. Executa isso daqui para a gente. Ponto e vírgula. Se não houver erro. Se houver erro. Ele deixa vazio. A minha célula. E também aqui. Eu vou utilizar a função C. Se. Como aqui não é um erro. Se essa célula aqui. For. Diferente. De vazio. Ele faz aquela montagem. Da minha data. Se não for. Se ela for vazia. O que ela vai fazer. Vai deixar também vazia. Essa célula. E dou um enter. O nosso gráfico. Você já sabe. Basta selecionar. Essa área do gráfico. Vou aqui em formatar. Vou tirar aqui. O preenchimento. Vou deixar aqui. Sem preenchimento. Observe que ele já fica transparente. E com ele selecionado. Também posso tirar esse contorno. Essa borda aqui. Então contorno da forma. Sem contorno. Legal. Lembre-se que é interessante. Que a gente possa ganhar espaço. Nessa área visual. Então o que é que eu lhe sugiro. Você vir na guia exibir. Tirar as linhas de grades. As linhas de títulos. E a sua barra de forma. Desabilitar. Para que você ganhe espaço. Para que você consiga trabalhar. Com o seu gráfico. Então se eu vir aqui. E formar o mês de janeiro. Observe que vai trazer os dados de janeiro. Aqui também é interessante. Que você possa selecionar. Essa base de dados. E possa vir na sua página inicial. Aqui em fonte. E mudar para cor branca. Perfeito. E claro. Interessante que você. Coloque o seu gráfico. Sobre essa área. Ou você pode estar protegendo. Aquele conjunto de células. Para que o usuário. Não altere os dados. E agora é só a questão mesmo. De estética. Vai de cada um agora. O propósito do vídeo. Era ele ensinar. A criar esse gráfico. Somente com os dias úteis. Do mês selecionado. Se eu vir aqui. Selecionar o mês de fevereiro. Vai trazer apenas os dias úteis. Do mês de fevereiro. Assim o seu chefe. Vai confiar mais em você. Vai bater os olhos. Do seu gráfico. E não vai duvidar. Dos seus dados. Porque só traz realmente. Os dias úteis. Desconsiderando sábado e domingo. E os feriados. Observe aí. O mês de julho. O mês de junho. E por aí vai. Os dados que não trouxer. Obviamente. É porque eu não tenho dados. Na minha base. Se formos dar uma olhadinha. Lá na nossa base de dados. Observe que. Os meus dados. Vão apenas até o dia 12. Do set. Eu não coloquei dados. Além disso. Legal? Então eu espero que você tenha gostado. Que tenha deixado aquele gostei. Para eu entender que você quer mais vídeos como este. Se você é o nosso apoiador. Você vai ter acesso a esse arquivo. Basta ser. Basta clicar no link. Que está na descrição desse vídeo. Se você tem interesse. Ser apoiador do nosso trabalho. E fica o convite a você. Você ainda não é inscrito no canal. Programador Excel VBA. Está esperando o que? Clica nesse botãozinho vermelho. E se inscreva agora. E aprenda Excel. De forma gratuita. Aprende ser produtivo. Com o nosso canal. Programador Excel VBA. Vídeos novos. Todos os dias. Às 19 horas. De segunda. A sábado. E aos domingos. Às 17 horas. Já é inscrito? Então recomenda esse vídeo. Comparte esse vídeo. Com seus amigos. Que também. precisam aprender Excel. De forma gratuita. E aguardo. Para o nosso próximo vídeo. Valeu.